Meu nome é Francisco Daniel Sereguim de Moraes, conhecido como Kiko. Sou funcionário público e hoje coordeno o movimento pela Universidade Federal do Juquim. Franco da Rocha nasceu, cresceu e se desenvolveu no entorno do complexo hospitalar do Juquim. Ao longo de sua história, o Juquim gerou milhares de empregos para milhares de franco-roxenses. Hoje, no entanto, o complexo vem se desativando e deixando de gerar empregos e oportunidades e atendimento de serviços públicos aos franco-roxenses. Daí parte a necessidade de encontrar uma nova vocação para esse conjunto arquitetônico belíssimo que faz parte da história da nossa cidade. Transformar o antigo Juquiri, que é um patrimônio histórico formidável, tão bonito, e eu fui com o Kiko visitar as instalações antigas. A gente pode usar na implementação do centro-universitário. Está tudo desativado ou funcionando em partes, mesmo para manter o prédio, para não deixar completamente vazio. Mas, na verdade, está vendo a direita aqui também? Todos os prédios desocupados. E num lugar tão bonito que é este verdadeiro campus de uma futura universidade do Juquiri. Para que ele volte a ser um indutor do desenvolvimento da nossa cidade, dando a esperança para milhares de jovens ter a perspectiva de estudar numa universidade pública de qualidade, fazendo com que a nossa região cresça, se desenvolva e inaugure uma nova fase no seu desenvolvimento e crescimento econômico. Muitas pessoas vieram para o Franco da Rocha para estudar, porque seria menos concorrido. O transporte ia melhorar. Muita coisa. A cidade, muito dinheiro entra para a cidade, ajuda muito mesmo. Seria muito bom. O então ministro Fernando Haddad, assim como o secretário de Estado do Desenvolvimento Metropolitano Edson Aparecido, receberam com muito entusiasmo a proposta de instalação de uma universidade. Tem a cara da região. É uma região pobre, porém grande, que precisa de formação profissionalizante para que as suas crianças e adultos tenham uma perspectiva menor de futuro. Então, meus parabéns para todos os que se envolveram nesse mutirão político aqui, para dar impulso a esse projeto, no que depender do Ministério da Educação. Nós vamos estar muito juntos aí para tirar do papel esse sonho e transformar em realidade. Para transformarmos esse nosso sonho em realidade, é preciso vontade política dos governos federal e estadual. E muita participação da comunidade e da região. Eu apoio com certeza essa causa, porque eu acho que realmente é uma coisa que falta aqui e muita gente precisa. Passos já foram dados em direção da realidade do nosso sonho. O fato do novo ministro Aloysio Mercadante, numa reunião da Comissão de Educação do Senado, sendo perguntado pelo senador Eduardo Suplicy, ter se comprometido também em dar andamento às nossas empreitadas, foi fundamental para que o nosso projeto ganhasse cada vez mais força. Vossa Excelência, que conhece muito bem Franco da Rocha, sabe que ali o Juquiri era o lugar da maluquice. Aquele lugar tem uma condição excepcional para se tornar uma universidade exemplar. E falamos também da possibilidade do projeto do antigo Juquiri, que era o maior centro. Chegamos a ter 40 mil doentes, pacientes mentais, sendo acolhidos ou mal acolhidos naquelas condições, de poder transformar no centro universitário. É um patrimônio complexo, é do Estado, está deteriorado, tem uma série de providências tomadas. Só é viável se for uma parceria entre o Estado e a União. De qualquer forma, é uma área muito carente na periferia de São Paulo. É uma possibilidade, tratamos disso também, como estamos aguardando agora o estudo do governo do Estado. Franco da Rocha foi tema de debate no Senado Federal. O ministro da Educação, Aluísio Mercadante, compareceu ao Senado Federal para expor a evolução dos dados de evolução da educação no Brasil, de como estamos avançando, sobretudo, para a expansão do ensino básico, do ensino superior, a construção e a instalação de uma universidade. É possível, sim, transformar o nosso antigo hospital psiquiátrico numa extensão da Unifesp, uma universidade federal. Os governos federal e estadual têm que colocar bastante recurso para a primeira etapa, que é a reforma das estruturas dos prédios. Num segundo momento, é preciso se discutir que tipo de universidade nós teremos aqui. Se é uma universidade nova, para isso nós precisamos de aprovação de lei no Congresso Nacional, criando a Universidade Federal do Juquiri, ou então a extensão de uma já existente, que é o caso da Unifesp. Decidido isso, nós precisamos discutir quais cursos serão instalados aqui. Medicina, odontologia... Pedagogia, até uma medicina... O importante é mantermos a mobilização, porque esse é um processo que demanda algum tempo. E a participação da comunidade, discutindo o tempo todo cada passo desse projeto, é fundamental para que ele se torne realidade. Uma universidade federal, em Franco da Rocha, é sensacional. Tudo vai mudar, quando ela começar. Gente nova no pedaço, gera mais empregos, gira a economia e melhora o nosso dia. Universidade Federal do Juquiri, nosso sonho, nosso futuro começa aqui.